Olá pessoal, dando continuidade ao nosso curso de Química Orgânica, vamos falar um pouco sobre as funções orgânicas nitrogenadas. Nessa segunda parte vamos falar das nitrilas, isonitrilas e dos nitrocompostos. O objetivo da nossa aula é que você entenda a nomenclatura desses compostos, bem como a relação entre essa nomenclatura e suas cadeias. Das funções orgânicas nitrogenadas, a amida, as amidas e as aminas são as mais conhecidas, mas também existem outras funções orgânicas mais simples e menos conhecidas. São os casos das nitrilas, isonitrilas e os nitrocompostos, que apesar de poucos conhecidas, são de grande importância na agricultura, principalmente por sua ação em adubos. As nitrilas, esse é o grupo funcional das nitrilas, é assim que ele é representado. Vocês podem observar que apesar de ele ser um derivado da amônia, ele não possui nenhum hidrogênio para se ligar, já que ele estabelece três ligações com o carbono. Então, sua nomenclatura é relativamente simples. Aqui temos essa parte da cadeia, em que temos dois carbonos, apenas ligação simples. E aí, por isso, o nome é etano. Por enquanto, essa porção aqui que compreende o grupo funcional, recebe a terminação nitrila. Por isso, a nomenclatura é etano-nitrila. Enquanto aqui, a gente observa a mesma coisa. Três carbonos, por isso, propan, prop, na verdade. O an se deve à presença apenas de ligações simples. Enquanto aqui, o grupo funcional nitrila dá o nome da terminação, certo? Propan ou nitrila. As isonitrilas são isômeros das nitrilas. Então, mesma coisa, a gente tem uma ligação entre um carbono e o nitrogênio. Sendo que, como essa ligação ocorrendo ativa, esse carbono não faz nenhuma ligação além dessa, certo? Então, ele fica apenas restrito a essa parte da cadeia. Aqui, temos dois exemplos. Primeiro, o metilcarbilamina. E, em segundo aqui, o propanilcarbilamina. Como a gente pode observar pelo nome, assim como outros compostos, é como se fosse uma ramificação aderida ao grupo funcional. Aqui, temos a isonitrila, certo? Que recebe a terminação carbilamina. E aqui, a ramificação do tipo metil. Por isso, metil. Aqui, seria uma ramificação do tipo propanil. Enquanto, esse Nc e o H daqui, comporia a carbilamina, certo? Por isso, seu nome é propanilcarbilamina. E aqui, metilcarbilamina. Os nitrocompostos. Os nitrocompostos são representados pelo grupo funcional NO2. São isômeros de nitrilas. E, no caso da sua nomenclatura, é um pouco diferente. Que, no caso, o que se altera é o prefixo, certo? Só que, não muda a sua relação com o nome. Vamos fazer uma comparação. Aqui, a gente tem apenas um carbono compor nessa cadeia. Então, é met. Sendo que, aqui, tem apenas ligações simples. Por isso, o an. Então, aqui, deriva a nomenclatura metano, certo? Enquanto, nessa porção, a gente tem o nitro, que é o NO2. Então, nitrometano. Enquanto, aqui, dois carbonos compõem a cadeia. Apenas ligações simples. Por isso, etano. Enquanto, como a gente tem aqui o grupo funcional, recebe o prefixo nitro. Por isso, nitroetano. Agora, para fazer uma relação com alguns conhecimentos adquiridos ao longo da aula, vamos dar uma olhadinha na questão do Enem de 2009. O cultivo de camarões de água salgada vem se desenvolvendo muito nos últimos anos na região nordeste do Brasil. E, em algumas localidades, passou a ser a principal atividade econômica. Uma das grandes preocupações dos impactos negativos dessa atividade está relacionada à descarga sem nenhum tipo de tratamento dos efluentes dos viveiros diretamente no ambiente marinho, em estuários ou em manguezais. Esses efluentes possuem materiais orgânicos, particulada e dissolvida. Amônia, nitrito, nitrato, fosfatos, partículas de sódio em suspensão e outras substâncias que podem ser consideradas contaminantes potenciais. Suponha que tenha sido constituído uma fazenda de carcinicultura próxima ao manguezal. Entre as perturbações ambientais causadas pela fazenda, espera-se que Letra A A atividade microbiana se torne responsável pela reciclagem de fósforo orgânico excedente no ambiente marinho. Letra B A relativa instabilidade das condições marinhas torne as alterações de fatores fisico-químicos pouco críticas à vida no mar. Letra C A amônia excedente seja convertida em nitrito por meio do processo de nitrificação e em nitrato, formado como produto intermediário desse processo. Letra D Letra E O impedimento da penetração da luz pelas partículas em suspensão vem a comprometer a produção primária do ambiente marinho que resulta na atividade metabólica do fitoplâncton. Letra D Como a gente pode observar, a força correta é a letra E. Aqui, essa questão em particular, ela faz uma correlação grande com a interação entre a química e a biologia, certo? Nessa questão em particular, ele tratou um pouco sobre o metabolismo dos micro-organismos resistentes nesse meio e como a presença de um determinado composto orgânico afeta a atividade desses micro-organismos. As referências utilizadas na nossa aula Obrigado por assistirem Comentem caso tenham alguma dúvida Sigam para ficar sempre atualizados sobre novas aulas E avaliem o curso E avaliem o curso